Música Gente, estamos de volta Muito legal o programa hoje, está cheio de coisa bacana Eu quero mandar um beijo especial Para minha madrinha, gente Minha madrinha que nem mora na cidade, está hoje Minha mãezinha, tia Bete Beijo no seu coração Te amo, obrigado por estar aí assistindo O seu afilhado Duas vezes afilhado No batismo, afilhado no casamento Eu sou afilhado dela várias vezes Beijo meu amor, beijo grande Para você, sinto muito Sua falta, eu gosto que quando você vem aqui Para a cidade, espero que você venha mais vezes Beijo também para o pessoal lá Do Hospital São José, está sempre assistindo A gente, tem que mandar sempre um beijo lá Para o pessoal do Hospital São José Pessoal da enfermagem, sempre ligadinho aqui No Diário da Manhã, beijo grande para vocês Meninas, que são aí Nota mil, o pessoal também Do comércio Da cidade, muitas TVs Ligadas aí no Diário da Manhã É muito bom, gente, muito legal Olha só, está rolando uma Confraternização ali Na cozinha Ô, Rica, bota a imagem aí Olha só o que a gente está fazendo, gente Olha isso É o Kleber, Andressa e o Léo, gente Não, deixa eu fazer uma pergunta Ricardo, você escutou alguma coisa? Eu curti Do Kleber, porque ele estava falando besteira, né? Ô, amigo, muito obrigado Olha só, gente Gentileza Do Gentileza do Léo Que está aqui Enfim, vou até tomar um café aqui Em homenagem ao Léo Gente, é uma sacanagem Sabe por quê? Você sabe que a gente está aí Nos 15 dias sem açúcar, né? Andressa Amorim está ali Estamos terminando nos 15 dias sem açúcar E o pessoal está imbuído aí No 15 dias sem açúcar, né? O Léo vem aqui com um protesto Contra a ação da Andressa, né? Ele fez um protesto aqui, inclusive Veemente Com essa questão do 15 dias sem açúcar E trouxe um monte de chocolate, né? Só porque o apresentador Não pode comer chocolate Que a Nutri está aqui E não deixa comer Ele vai e traz um monte de chocolate Mas não tem problema não, gente Ô, Léo, fala um negócio comigo Diga Loja nova O que você está achando lá do... Vamos mudar de assunto? Não, na verdade eu vou fazer o seguinte É o seguinte protesto de leve Assim, porque eu trouxe chocolate hoje aqui Até para fazer, obviamente, o merchan da Loja Nova Dias oportunidades novas que a gente tem na Nova Bombom Loja linda da Bombom No parque regada Se ele quiser eu posso fazer o merchan da loja dele Que está fantástico, maravilhoso No parregado Mas para eu fazer isso ele tem que me pagar Então Eu vou te pagar com chocolate E aí o que acontece? Aí eu vim cheio de gentileza Porque toda vez que eu sou convidado para vir aqui na TV Diário O pessoal me cobra sobremesa, etc, etc E hoje que eu trouxe chocolate Chocolate de Natal Para você colocar na sua árvore de Natal Chocolate de sininho De anjinho De botinha Eu chego aqui E crente que eu vou fazer uma surpresa Para o nosso grande Bonner aqui É... O nosso Clark Kent Passei correndo aqui Então Apareceu assim mesmo Porque eu já sabia que a Andreza estava nessa de 15 dias sem açúcar Já estou lá de novo Já voltei E aí o Anderson fala Pô, eu também estou Então o Kleber e o Rica Que fica aí atrás das câmeras Se deu bem, Rica Rica abriu Vão ganhar o chocolate da bombom hoje Para pendurar na árvore de Natal Agora Por que que fica 15 dias sem açúcar? Eu acho que isso aqui Tudo um complô contra mim Fica 15 dias sem banho? Eu estou me sentindo injustiçada Contra a gente, né? Eu vou te falar uma coisa Por exemplo Eu acho que as pessoas Elas abdicam de determinados prazeres Porque estão tendo muito em outros setores Pode ser Eu como não estou tendo em nenhum setor Eu desculpo o açúcar Eu não corto nada Preciso comer açúcar Ah, não Eu preciso Estou tudo bem na minha vida Porque eu só estou excluindo o açúcar Viu? Bacana Presta dinheiro aí, então Poxa, né? Me leva para passear Olha, fala das outras ideias lá De 15 dias sem banho Então, fica 15 dias sem banho 15 dias sem ver TV 15 dias sem tomar vodka Mas o Brad Pitt adotou isso Para economizar água Ele só toma Ele pode, ele pode Anderson, eu acho que isso é bullying contra mim É, é bullying 15 dias sem açúcar É bullying Você me convida Eu dono de uma loja de chocolate Uma doceria Ampliando o horizonte Sem usar açúcar Pois é É Fala pra ela qual o nome da loja, Léo São só 15 dias Qual o nome da loja, Léo? Mas não é 15 dias sem bombom Eu oriento os meus pacientes A comerem chocolate Eles podem lá, né? Então, já vou Mas você tendo essa postura Esse comportamento Não, não, não 15 dias sem açúcar Isso aí Eu nunca falei 15 dias sem bombom Eu trouxe chocolate pra você Ah, tá vendo como as coisas mudam? Livrei a minha barra Uma antiga amizade Isso aí Gente, olha só Você viu que tá bacana, né? O negócio lá na cozinha, né? Mas, enquanto eles estão preparando ali A Andressa trouxe um cardápio bacana, né? Junto com o Léo Vamos fazer uma conversa legal lá Você vai ter, né? Como sempre Essa participação mais que especial Desses nossos amigos Mas a gente tem que falar, né? Eu tenho que agradecer aqui Na verdade, primeiro, gente Antes da gente mostrar as imagens Eu tenho que agradecer demais A participação Olha, você não tem ideia Da quantidade de vídeo Que a gente recebeu Durante, né? A madrugada de ontem, né? As primeiras horas da manhã de hoje Assim, assim que restabeleceu energia nos bairros Porque teve muito bairro que ficou sem luz Muita gente não pôsse mandar pra gente aí os vídeos Mas o pessoal que aproveitou o 3G lá O 4G E mandou mesmo assim Gastou o pacote de dados Pra mandar pra gente aí Um monte de vídeo Você vai ver a partir de agora Vou pedir pro Rica colocar na tela inteira E aí a gente vai comentando Bom Duas coisas a gente precisa dizer E precisa realmente ser ressaltado Gente Muito lixo espalhado na rua É claro que o poder público Tem a sua parcela de culpa E ela é muito grande Pela falta de manutenção Dos bueiros, né? Pela falta de cuidado Com as nossas vias públicas Mas Tá exagerado, gente Tá exagerado Nós temos que cuidar Aí dos nossos Dos nossos Temos que cuidar do nosso lixo Porque o lixo é problema nosso Efetivamente, gente Não adianta você achar Que você vai pegar a sacola de lixo Tá cheia aí na sua casa Você esvaziou o lixo da sua cozinha Do seu banheiro Aí você pega essa sacola de lixo E coloca na esquina da tua casa Gente, esse lixo Ele vai pra algum lugar Ele não desaparece, gente Não desaparece Não existe isso Então vamos parar Com esse pensamento De 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 que o lixo Não é problema seu De que você Tirou da tua casa Botou na rua O problema já é da prefeitura Não é Né? Temos que ter essa consciência O lixo é problema nosso O lixo é É um problema Do cidadão, né? E Infelizmente O brasileiro Teresopolitano Ele tem essa mentalidade Né? De De achar que O lixo É Não é um problema seu E é E muitos Muitos pontos De alagamento Muitos pontos De alagamento Tudo bem, né? Chuveu pra caramba A chuva foi realmente Forte Foi daquelas pancadas De De chuva de verão Que a gente Até se arrepia Aqui quando acontece Mas Muitos desses pontos De alagamento Foram causados Pelo entupimento Dos nossos bueiros São duas questões Muito importantes Relacionadas a isso Primeiro A quantidade de lixo Nesses bueiros Que aí fica Quase que Impossível, né? De você ter Um escoamento Necessário E depois, né? Aí já parte Da parcela Do poder público É que as nossas Galerias Não estão comportando Mais, né gente? A cidade cresceu Né? Nos últimos Cinquenta anos E nós estamos Com as mesmas Manilhas instaladas Há cinquenta anos Sessenta anos atrás Então é claro Que não vai dar vazão É evidente Que você vai ter Problemas quanto a isso Mas Se você contribuir Jogando lixo Na rua Não tem jeito, né? Aí já tem a dificuldade Da falta Da manilha De acordo Com a necessidade Da nossa cidade E aí você ainda Contribui Jogando lixo Na rua Aí não tem jeito E aí você vai falar Em casa Como já falaram Comigo também Inclusive Nas redes sociais Ah Anderson Eu não jogo Lixo na rua Tá, mas O que você faz Com o seu lixo Em casa, né? O que você faz com ele? Você coloca lá No local devido Ou você Simplesmente acha Que não existe Esse problema Então Precisamos ter sim Esse olhar Precisamos ter Esse cuidado Esse olhar Atento A essas questões Relacionadas ao lixo Essa aí Essa aí É a praça olímpica Aí não tem jeito Aí a gente tem que Meter o malho No poder público mesmo Você gasta Mais de um milhão De reais Para reformar A praça olímpica E não pensa Numa capacidade De escoamento Meu amigo Ricardo Wagner Inclusive É um dos Caras que mais Criticou Essa impossibilidade De você ter Um planejamento Para o escoamento Das águas aí Pluviais As águas De chuvas Então Realmente Aí você vê Um amigo Tentando tirar A sujeira Do bueiro É uma missão Árdua Isso aí é mais ou menos Em frente à casa De Portugal Imagens dos nossos Telespectadores E aí eu quero agradecer Os nossos muitos Telespectadores Que mandaram Imagem pra gente Edson Brazinha Os nossos Telespectadores Aqui Muita gente Mandou muito material Pra gente Foi muito legal Aí também Imagem em frente Ao shopping Você está vendo Imagem em frente Ao shopping O shopping Virou Uma cachoeira Também Dentro do shopping Dentro do próprio shopping A gente tem imagem Também do extra Né Rica Tem imagem do extra Aí O pessoal filmou De dentro do extra Muita água Caindo lá Nas prateleiras Uma confusão Assim como aconteceu Também Na paróquia De São Cristóvão Lá no bairro Da fonte santa Eu acho que a gente Tem essas imagens Né Rica Tem as duas aí Acho que está um pouquinho Mais pra frente É, está na sequência Então vamos lá Vamos continuar assistindo Essas imagens Eu falei pra você É muito tempo de imagem A gente recebeu Muito vídeo Aí Obra que Não termina Né gente Prefeitura Você dá e vai lá Abre o buraco E some Esse buraco Vai virar o que? Vai virar Um local Pra Acúmulo de água Muita gente filmou Dos prédios Isso é bacana Que você tem uma imagem De cima Dá uma imagem legal De como está a situação No bairro Muitos bairros A gente está vendo Pelo menos Uns 5, 6 bairros Diferentes Aí já é Vídeo também De outro bairro Olha gente A rua virou uma cachoeira Que coisa Impressionante E olha Pouco mais de meia hora De chuva Cheveu mais que meia hora Intensamente Claro o chuvisco ficou Durante o começo da tarde Até o final da noite O tempo todo Mas a chuva mais forte mesmo Foi cerca de meia hora Aí gente Imagem da paróquia De São Cristóvão Paróquia lá do bairro Da Fonte Santa Olha que imagem impressionante E aconteceu isso Porque a calha Da igreja Ela não suportou E acabou vazando Pra dentro da igreja Você viu Virou uma Uma cachoeira aí também E aí os fiéis Que estavam lá Aguardando o início Da missa Claro Atrasou a missa Não teve jeito O pessoal Que estava aguardando A missa lá Do meu amigo Padre Michel Teve que Arregaçar as mangas E secar Aí já é Dentro do extra Como eu falei Pra você Choveu Mais dentro do extra Do que do lado de fora Tá vendo aí A quantidade de água Que caiu lá no supermercado E foi aquele Corre, corre E olha que caiu A água caiu Exatamente no setor De papel higiênico Que sacanagem Parece de propósito Setor de papel higiênico Caiu Esse mar de água Que o pessoal viu Então assim Agradecer demais A você em casa Que mandou pra gente O seu registro Desse dia De muita chuva De muitos transtornos E enaltecer também O pessoal lá Da paróquia De São Cristóvão Que fez o mutirão Limpou Secou Teve a missa Tranquila O pessoal Teve a oportunidade De participar Do nosso Rito Eucarístico Foi tudo tranquilo Mas Foi um susto Foi Olha só Intervalo comercial Tá bom Daqui a pouquinho Tô de volta Vou lá da cozinha Porque o negócio Tá bom Tá cheiroso O Léo tá aqui O Andressa tá aqui O Kleber tá ali Dando pitaco Daqui a pouco Vamos ver o que vai sair Dessa cozinha Especial No seu diário Da manhã de hoje Tá bom Então não sai Não sai daí Se você sair Você vai perder O início do bloco Você vai ficar Sem saber O que eles estão Fazendo lá na cozinha Né Rico Antes do intervalo comercial Mostra a imagem Da confusão Dos três Lá na cozinha Gente Tô preocupado Tô preocupado Com esses três Na cozinha Vamos ver Daqui a pouquinho O que vai rolar Lá na nossa cozinha Daqui a pouco Eu tô de volta O que vai rolar